No início de fevereiro eu passei uma semana de férias em Maringá. Eu fui ao apartamento do meu filho Vinícius, que estuda na Universidade Estadual de Maringá, e entre os meus afazeres de mãe, preparando Vinícius para as suas férias, eu fiz várias coisas passeando em Maringá. A cidade é linda, é apaixonante, o campus da UEM é maravilhoso, tem verde para todo lado, enfim. Mas, entre tudo isso, teve tempo ainda para confraternizar com amigos muito queridos lá de Maringá. A Valéria, o Jefferson, a Sofia, a Antonella, a Dona Deise, todos sempre nos recebem com muito carinho. Num destes encontros, a Valéria deu duas receitas, fez duas receitas fantásticas para esse encontro, e ali, com o celular mesmo, eu aproveitei para registrar. E dividir com vocês. Sukiyaki, você sabe o que é isso? Eu nunca tinha comido. É uma iguaria japonesa, uma comida japonesa, que leva muitos legumes, leva um macarrão diferente, e leva um caldo delicioso. E aí, eu fui gravando, tirando fotos, e a gente agora compartilha com você, roda o VT da Valéria falando sobre o sukiaki. Então, nós estamos fazendo um sukiaki, que é uma comida japonesa, e ela é bem rica de legumes, carne, tem uma culinária japonesa. Então, esse aqui é um molho, vai um molho, com shoyu, com dashi, que é um temperão baixo de peixe, saquei mirim, que ele é um saquei licoroso, mais alvo sucrado, um pouco de açúcar, e daí, completa com água, leva para ferver, e deixa reservado. Pausa, pausa, só um minutinho, olha só. Esse molho que a Valéria usa, e que é a essência da receita do sukiaki, é feito com os seguintes ingredientes, que ela já citou, mas vamos às quantidades. Mais ou menos, meia xícara de chá de saquei licoroso mirim. Uma xícara de chá de shoyu. Vai também, mais ou menos, uma colher de sopa de açúcar. E um envelope do produto chamado Rondashi. O João vai escrever aí na telinha tudo para você, e também nós vamos deixar esses ingredientes na descrição do nosso canal. Junta tudo isso para fazer esse caldo maravilhoso, que faz parte do sukiaki. Vamos lá com a Valéria de novo. Em uma panela maior, elétrica, ou tipo uma walking, você vai fazendo aos poucos, cada um. Então, a gente, a característica do sukiaki, é fazer, colocar os ingredientes em pequenas porções na panela, e fazendo devagar, e à medida que vai ficando pronto, as pessoas já vão se servindo. Então, primeiro nós vamos colocar a carne aqui, refogando com manteiga. E à medida que a carne já vai cozinhando, você coloca primeiro os ingredientes que estão mais duros, mais difíceis, que demoram mais para cozinhar, como os legumes e a cenoura. A gente coloca aqui. e deixa apurar um pouquinho a cenoura. Pode tampar um pouquinho a bafá com a tampa. E também, à medida que vai aqui cozinhando, a gente vai adicionando aos poucos, o molho sobre a carne. Conforme você vai vendo que a manteiga também vai reduzindo, você adiciona mais manteiga. E aí, você vem mexendo, sempre cada ingrediente num ponto. E vai mexendo. E aí, vamos colocar a couve-flor. E... Cobrar o óculos. E aí A medida que você vai fazendo, já deixa uma panela com um macarrão específico para sukiyaki, cozinhando. Quando ele cozinhar, você desliga e recebe mais um pouquinho de manteiga aqui, porque ela está reduzindo demais já, então pode acrescentar mais um pouquinho de manteiga. E vamos tampar um pouquinho a panela para poder cozinhar um pouquinho melhor os legumes, tá? Bem, agora nós vamos colocar os demais ingredientes, né? Então, como eu falei, começamos pelos legumes que têm uma textura mais firme, que demoram mais para cozinhar. E agora a gente coloca a cebola cortada em pétalas, coloca aqui. Aí você pode colocar a quantidade de legumes que você gosta ou outros tipos de legumes também. Mas, basicamente, a comida japonesa, ela é bem sortida em legumes, né? Muito, muito rica. Aí mexemos um pouquinho aqui. Colocamos mais um pouquinho de molho sobre. E deixamos aqui ela também apurar. Aqui já tem o brócolis, a couve-flor, a cenoura, a carinha, né? E aos pouquinhos eu vou colocando manteiga e colocando mais molho. Para quem tem pressão alta e quer muito consumir essa iguaria japonesa, pode optar para usar o shoyu mais suave, né? Que tem uma menor quantidade de sódio, então menor percentual de sódio. Então, pode utilizar o shoyu, né? Suave. E também quem tem intolerância a lactose, usa manteiga sem lactose. Então, assim, você pode hoje, mesmo quem tem alguma alergia, alguma intolerância ou pressão alta, pode substituir os ingredientes por outros, né? Conforme a doença ou a patologia que você tiver. E comer, desfrutar tranquilamente dessa alimentação, que é muito gostosa. Agora nós vamos colocar o shiitake. Mas antes de colocá-lo aqui, eu deixei ele hidratando. Eu comprei aquele shiitake seco, desidratado. Eu deixo uma meia hora, uma hora hidratando na água. E depois eu só retiro da água, espremo, dou uma apertadinha nele assim e coloco aqui também, tá? O shiitake é bem gostoso, dá um sabor diferencial. E aí, eu vou colocar o shiitake seco. E aí, eu vou colocar o shiitake seco. E aí, eu vou colocar o shiitake seco. É uma preparação para desfrutar, degustar e compartilhar com os amigos. E aí, cada um vai pegando um pouquinho de cada coisa e degustando devagar, comendo com um certo calmo. E é uma comida leve também. Tá batizado. Nutritivo, galera. Muito nutritiva e muito saborosa. Agora nós acrescentamos aqui a selga de folho. E o mesmo processo. Coloca um pouquinho de molho por cima, vai ligando. E aí, eu vou tampar a panela um pouquinho para dar uma abafada. E aí, por último, agora eu vou colocar o macarrão e depois podemos degustar e compartilhar essa comida maravilhosa. Agora, eu vou colocar o macarrão próprio para shiitake, que já está cozido. Coloquei mais um pouquinho de manteiga, molho e vamos mexendo. E procurem deixar tudo mais separadinho assim, ó. E aí, eu vou abafar um pouquinho de novo para a tampa. Fechar. E aí, logo em seguida, já podemos nos servir, começar a degustar, compartilhar. Uma delícia. A Valéria terminou o prato, ficou muito lindo e com uma cara de muito bom. E agora eu vou provar. Então, ela instruiu. A gente põe um pouquinho de macarrão. E um pouquinho de cada coisa. Opa! Então, um pouquinho de colo. Opa! Cebola. Cenoura. Brócolis. E couve-flor. Acho que eu peguei tudo, né? Aqui tem repolho também. 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 Aqui tem repolho também.